Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo de unboxing do AliExpress. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo, eu adoro quando chega alguma coisa do Ali. E eu fico louca pra vir gravar. Chegou dois pacotes pra mim, então eu vou mostrar pra vocês hoje. E um deles tem... é esse aqui, ó, maior. Ele tem três coisas aqui dentro e esse pequenininho aqui, que é um envelope, tem uma coisinha só. Então, eu já sei por causa do rastreio, né? Já imaginava. Então, vamos lá, vamos abrir. Vou começar pelo menorzinho. Ele não tem o código de rastreio, quer dizer, ele tem um código, mas é só número. Então, a gente não consegue rastrear. Pelo menos eu não sei rastrear, tá? Eu acho que não tem como rastrear, não sei. E é um método mais barato, né, que os chineses mandam. E demora, mesmo jeito dos outros, não tem diferença. E quando assim é um valor baixinho, por exemplo, esse pacotinho aqui, o produto custou um e pouco, um dólar e pouco. Então, pro chinês, eu acho que ficou mais barato ele enviar assim, sem rastreio. Por isso que veio, num pacotinho e tal, sem rastreio. Esse daqui, ó, é o produto que eu pedi. Eu confesso que eu imaginava que vinha vários pela foto. Vários não, mas tipo três modelinhos. Que é esses post-it de gatinho. E lá na foto tinha vários, assim, sabe? E eu imaginava que vinha pelo menos uns três, quatro modelinhos. Só que ele veio assim, ó. Ele tem até que bastante aqui. Não é bastante, mas tem uma quantidade boa de gatinhos. E ele tem uma caixinha que você precisa montar, que eu preciso... Não sei se ensina aqui no pacotinho. Porque quando ele... Eu vou mostrar pra vocês, ó. Porque ele é muito fofo quando ele fica montadinho. Ele fica dentro da caixa, olha. Ele fica assim, só que eu não sei montar ainda. Vou ver como que faz pra montar essa caixinha. E o gatinho fica lá dentro. E ele é um post-it que é legal pra você fazer marcação. Por exemplo, você tá lendo um livro, você tá estudando. Você quer marcar uma página importante. Você tira um gatinho e ele fica lá marcando a página que você tá e tal. É... Só com a cabecinha do gato. Então é muito fofo. E... Ah, tá. Aqui dentro tem ensinando, ó. Tem ensinando a montar. Vou ver se eu consigo montar já. Me irritou. É muito complicado. Precisa colar. Vem um adesivinho assim. Precisa colar aqui na ponta pra encaixar na caixinha e tal. Vou fazer isso depois, não vai demorar muito. Eu mostro lá no Instagram pra vocês, tá? A foto é jessicameikems no Instagram. E eu mostro como que ficou ele montadinho. E eu vou deixar o vendedor aqui embaixo. E é isso. Agora vamos pra essa... Esse pacotão aqui que eu já sei que são três coisas que eu tava super ansiosa. E eu vou abrir aqui já. Ó, gente. Já abri aqui, ó. E já de cara consigo ver esse primeiro pacote. Ele mandou com muito plástico bolha. Muito, muito, muito. Porque um desses produtos é um espelho. Eu tô morrendo de medo pra ver se o espelho não está quebrado. Eu já peguei aqui as outras duas. Nossa. Não imaginava que era assim. Enfim. Vou mostrar primeiro esse aqui que eu já olhei de cara, né. Que são esses macarrons. Gente, parece de verdade. Olha que fofo. Sabe aqueles doces franceses, macarrons? Esse daqui lá no site tava dizendo que era tipo um porta-treco, assim. Tinha fotos de gente que colocou bijuteria e tal. Ele é assim, ó. Ele é assim, ó. É emborrachado, gente. Textura muito gostosa. E é igual o zinho doce. Aí você abre e você pode colocar o que quiser aqui dentro. Eu comprei pra tirar foto, que eu acho muito fofo. Eu adoro tirar fotos, assim, de maquiagens e tal, com coisinhas fofas. E eu vou pôr nas fotos estes macarrons. E deixar enfeitando aqui o meu cantinho também. Achei muito fofo. Veio um laranja, um amarelo e o verdinho. Como é que é essa aí? O laranja, o amarelo e o verdinho, olha. Muito fofo, com certeza. Eu já vou pôr aqui. Vou deixar aqui que eu vou tirar foto depois. Esses macarrons custaram 6 dólares e 7 centos. Então, foi legal o preço. Não é muito barato, mas eu gostei. E também, essa compra com esse pacotão maior, eu fiz no dia 11, mesma data do post-it. E chegou no dia 20. Então, durou dois meses, né? Demorou dois meses. Próxima coisa que eu comprei, gente, eu jurava que vinha 3, assim. Mas veio um monte, um pacote cheio. A pessoa nem lê direito o que compra, né? A pessoa é louca. Eu achei muito legal o apontador em formato de garrafinha. E eu sou uma fã de Coca-Cola, eu amo. Então, como eu vi que tinha apontador na garrafinha da Coca, eu quis comprar. Mas veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deu 12 apontadores aqui dentro. Eu vou dar pros meus primos, vou dar pra filha aqui da mulher que trabalha aqui em casa. Veio esses quatro estilos, assim, de garrafinhas. Opa, vai ser difícil mostrar. Ó. Veio esses quatro modelos, veio de Sprite, de Coca, esse aqui Max, de morango, e esse aqui de limão. E veio três de cada um desse, tá? Achei super fofo. Em cima aqui é uma borrachinha. E... Ai, não tá focando. E, ó, ele é um apontador normal. Achei um máximo. E esse pacotinho cheio de apontadores foi sete dólares e trinta e sete centos. Também foi dia onze de novembro, chegou dia vinte de janeiro, tá? Então, amei, com certeza. Também vou pôr fotinho lá no Instagram deles. Achei o máximo. Adoro essas coisas de papelaria. Comprei várias coisas, assim, bobeirinha, que custaram um dólar, dois dólares. Tá pra chegar ainda. Quando chegar, vou mostrar. E agora o último item, que tá aqui dentro ainda. É um espelho, como eu disse. É um espelho de mesa. O vendedor... O vendedor mandou com muito plástico bolha. A caixinha dele é assim, ó. Ai, que fofo. É da My Melody. É isso? Não sei qual que é o personagem. Não veio quebrado. Oremos, Jesus. É assim o espelho. E olha isso, gente. Olha que amor. A louca, né? Ele vem com o pezinho. Se encaixa aqui. Gente, veio perfeito. Eu vi uma menina que comprou esse espelho e que veio quebrado dela. E eu fiquei já ansiosa, né? E eu fiquei já ansiosa, né? Com medo. Mas o meu veio perfeito. Veio muito bem embalado. E ele é muito legal. Vou deixar na minha penteadeira ali. O dente tava sujo. Vocês nem me avisaram. E esse espelho custou 7 dólares e 86 cents. Também os três produtos foram do mesmo vendedor. O vendedor é ótimo. Adorei. Tinha código de rastreio esse. E demorou dois meses pra chegar. Demora, né? A gente adora essas coisas da China. E eu vou deixar os vendedores no blog. Aqui embaixo tá o link. Se gostou, dá um joinha. Se inscrevam no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.